Oi Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Boris e nós somos a Brasil Bodybuilding News. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o Top 6 Men's Physique do Arnold Classic, analisar o shape das férias e dar a nossa opinião sobre as colocações, e até mesmo sobre os próprios atletas. Boris, já deixa aquele like, sempre nos ajuda demais na divulgação, se inscreva no canal ativando o sininho para receber os próximos vídeos, agora chega em choração e bora lá! Vamos começar falando um pouco sobre o evento em cima. Como sempre, a categoria Men's Physique estava lotada de atletas, o que dificulta um pouco ser notado pelos árbitros. E eu ainda acredito que nesses shows famosos, como o Arnold e o Olympia, com grande número de atletas, os árbitros já tem candidatos favoritos ao Top 10, e já observam esses de maneira diferenciada desde as prévias. O nível do campeonato estava bastante alto, e o nosso único brazuca na categoria deu uma vacilada na finalização, e não pegou uma boa colocação. Em sexto lugar, tivemos o Sajik. Cara, é muito da hora ver ele no palco novamente, na categoria Men's Physique. Neste Arnold, ele não apresentou algo surreal no palco, mas também não foi nada mal para o seu regresso. Ele diz que se preparou em 14 semanas. Não foram 14 semanas apenas para secar, e sim 14 semanas para se enquadrar novamente no padrão V da Men's Physique. Bom, vendo as imagens do show, podemos ver que ele está com um bom volume e equiparado aos melhores Men's Physiques do mundo, mas a cintura ainda continua um pouco grossa, e ele não estava tão condicionado. A questão é, será que ele tem como afinar essa cintura novamente, ou terá que trabalhar dobrado nas dorsais e ombros para melhorar o aspecto em V? Comentem aí embaixo. Em quinto lugar, tivemos George Brown, atleta que citamos em nosso vídeo passado, sobre a expectativa para este Arnold. Era um atleta que certamente chegaria bem condicionado, pois se mantém o ano todo numa qualidade de pele boa, e tem uma densidade muscular interessante. Não era surpresa sua entrada neste top 6, dorsal encaroçada com bastante volume, e uma linha muito bonita de frente com músculos bastante arredondados, com destaques aos deltóides e o abdômen. Top 5 merecido desta fé. Em quarto lugar, tivemos Logan Franklin. Eu particularmente sou muito fã desse cara, acho o físico dele muito sinistro, e mais uma vez ele esteve dentro do top 6 em Ohio. Bom, era um nome que tínhamos certeza que iria chegar bem neste Arnold, sempre muito bem condicionado, fibras e Vs para todos os lados. Se ligue nessa foto que ele postou um pouco antes da competição. No palco, como sempre, Logan posou muito bem, demonstrou aquela simpatia e confiança que a Main Physique pede. Logan, um dos melhores atletas da categoria para este ano. Se ligue nessa foto interessante dele, ao lado do top 2 da Clássic em Ohio. Nós sabemos que a maioria dos atletas Main Pro hoje tem um volume bem similar aos clássicos, e o Logan em especial é um deles. E no futuro, ele tem o desejo de subir na Clássic em Ziggy, então vamos aguardar. Em terceiro lugar, tivemos o Cairon, jovem atleta que já teve altos e baixos nessa carreira. No ano passado, ele perdeu para o Felipe Franco no Los Angeles Grand Prix. Felipe foi o top 1 e ele foi o top 5, porém no mesmo ano ele ficou com um top 6 no Olympia, e agora um top 3 no Arnold. E agora realmente emplacou na briga pelos títulos de mais alta expressão da indústria. Aqui não tem muito o que falar. Cintura fina, dorsal extremamente destacada e um condicionamento muito bom. Top 3 mais que merecido. É um jovem que de agora em diante sempre brigará pelas altas posições por onde passar. Em segundo lugar, tivemos o gigante Raymond Edmonds. Bom, isso não era surpresa para ninguém, porque rapaziada, assim como no ano passado, André Ferguson e Raymond já eram considerados os favoritos para Ohio novamente. Raymond é um cara bastante alto, o que se destaca demais no palco. Ele já vinha de uma vitória no Xero Classic há um tempinho e apresentou um outro físico muito bom no Arnold. Eu particularmente não sou muito fã da linha dele e algumas poses em questão, mas obviamente é um cara que se destaca demais com aquele físico grande e ombros bem largos. Chegou condicionado e pegou o top 2. Era meio nítido o que isso ia rolar. O primeiro lugar ficou com o André Ferguson. É rapaziada, assim que o André entrou no palco, já sabemos que o título seria dele novamente. O físico muito bem encaixado, proporcional, abdômen muito bonito e bem marcado. Diferente de Sadik, por exemplo. Rapaziada, já digo desde já. Se o Ferguson chegar nessa condição no Olympia, ele leva o título. Eu acho que o Brandon não vai segurar esse título de Olympia em 2019. Até porque o André em 2018 era o franco favorito ao lado de Jeremy Buendia, que vinha de lesão. Mas no fim, Jeremy ficou com o top 4 e o André ficou com o top 5. Mas isso porque o André não chegou no físico que esperávamos. Mas este ano ele promete buscar o título de Olympia na Mense Fisic. Rapaziada, esse top 6 já estava meio que certo, muito antes do campeonato acontecer. Já estava nítido que o Raymond e o André brigariam pelo título. E que Kairon, o Logan e o George estariam dentro do top 6. E com a volta de Sadik, acreditávamos que ele poderia até brigar pelo top 3. Mas como não chegou no auge, ficou em sexto lugar. Que ficou de bom tamanho. Mas eu quero a opinião de vocês. Dentro desse top 6, você mudaria alguma posição? Sadik estava muito abaixo dos outros 5 concorrentes? Boris, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa aquele like que sempre nos ajuda demais na divulgação. Se inscreva no canal, ativando o sininho para receber os próximos vídeos. Que vai sair ainda muito conteúdo sobre Ohio. Comenta aí também, críticas, sugestões e é claro, a sua opinião sobre o vídeo. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho